A CIDADE NO BRASIL O que querem que eu faça? Nós queremos que isso acabe. Quer dizer que eles têm o direito de dizer o que quiserem? Ou eu tenho o direito de me defender? Não, diretor dople. Eu pensei que a gente fosse ficar anônimo. Nesse país, o acusado tem o direito de rebater os acusadores. Filks, vem aqui um instante, sim. Nós nos conhecemos. Sente-se. O que você tem a dizer? Oi, amiguinhos. Tudo bem? Cumprimente. Oi. Isso. Wade. Oi. Fala, Tedog. Toca aqui. É. Diretor dople, eu estou muito animado com esse ano na escola. Olha, eu não vou mentir, não. Quem sabe? Eu acho que eu peguei um pouquinho pesado, mas eu... Eu lamento. Eu lamento mesmo. Olha, ainda bem que assume a responsabilidade. Isso é bom. Lamenta nada. Temos que chamar os pais dele. Agora! Ele não tem pais. Bom, não nesse país. Eles moram em Hong Kong. Ele é menor emancipado. O que isso quer dizer? Quer dizer que legalmente ele é adulto. Ele responde por si. Ele está acima da lei. ransou-se... Ele tá...